Olha que coisa, o cliente solicitou para eu fazer uma solicitação de um agendamento de um exame para ele, na verdade marcar um exame para ele, ele foi, me solicitou, fui lá, peguei o pedido do exame, peguei o documento dele, está aqui comigo, me certifiquei do local, vim até o local, aí peguei a informação aqui, aguardei a fila e fui lá, na minha vez, como tinha algumas pessoas na frente, eu não quis ser conveniente de querer ir lá na frente, então peguei a senha, como diz o procedimento, aguardei, aí cheguei no local, cheguei na vez, 5 pessoas depois, o moço falou assim, não, é só você adicionar nosso número aqui no WhatsApp e faz o pedido tudo pelo WhatsApp, sabe, como assim, não é, faz o pedido pelo WhatsApp, o agendamento agora é pelo WhatsApp, entendeu, aqui, só na hora que o pessoal vir para o atendimento, que aí a gente atende aqui, fora isso, o agendamento é pelo WhatsApp, é filho, tecnologia, filho, tecnologia, se não tiver as mães, não entra não, isso é a instrução do profissional, senão vai perder tempo.